Pô pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar os produtos da linha WD40 Bike O pessoal da WD mandou pra gente aqui, depois que a gente fez o vídeo lavando a bike com H7 pra gente experimentar aqui a linha deles de cuidados para bike Então eu tô com o limpador de corrente desengraxante que eu vou lavar aqui umas bicicletas hoje e vou mostrar pra vocês. Eu tô daí com lubrificante pra corrente pra pedal úmido e chuva, né? Lama ou neve, que não é o caso aqui no Brasil, mas no sul chega quase a nevar E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a lubrificação avançada Eu já tô com uma bicicleta aqui a qual eu lavei já em outro vídeo e eu vou mostrar pra vocês aplicando ele nela pra gente ver como é que fica Então pessoal, isso aqui é o pedal seco e úmido, né? Eu já passei WD aqui nessa bicicleta que eu lavei e ela não andei mais, ela ficou guardadinha só com WD, né? E eu vou passar aqui pra vocês verem Vou ajustar bem, ele tem a bolinha, ó Tá vendo? Ele parece, ele parece que o ó Ele parece que o WD40 mesmo é comum, mas ele Bem bacana, ó Fica um aspecto mais seco E penetra bem Eu vou deixar assim Não vou passar muito porque eu não vou andar com ela agora Então quando eu for andar Ó, caiu um pouquinho aqui, ó É bem bacana É bem legal esse lubrificante E eu vou dar sequência aí pra usar os outros produtos, valeu? Então agora vamos pra segunda etapa Eu vou lavar essa bicicleta aqui Tá bem suja É uma bicicleta de carbono, ó Tá bem suja, né? A relação dela Aqui, ó Tá vendo? Então nós vamos usar Vamos ver como é que age aí O WD Tá bem, gente? Vamos lá Vamos nas etapas aí Vou passar uma água aqui com a mangueira Bem de leve Só pra molhar um pouco E daí eu já vou Aplicar o WD aqui, ó O desengraxante, né? Vou chacoalhar ele Vamos ver como é que funciona Faz uma espuma aqui, ó Bem legal Vou aplicar no câmbio também, ó Vamos ver o sistema de transmissão dele Tá vendo? Inteiro Ó que bacana Ficou bem legal Vou passar aqui por dentro também, ó Ó Passando aqui por dentro Vai expandindo a espuma, pessoal Bem legal Vamos passar na bairra aqui inteira, na verdade, né? Ó Onde tá sujo aqui Vocês podem ver Ó E aí eu vou deixar agir por uns dois minutos aí, ó Tá vendo? Ali embaixo Vou passar aqui na frente Vou passar um sistema de freio aqui, ó Ó que legal ele penetra Vou passar na roda Penetra bem Os locais mais difíceis, ó Tá vendo? Daí eu vou Eu vou dar uma girada aqui pra trás, ó Deixar o sistema funcionando um pouco E aí depois eu vou Vamos deixar agir aí Agora eu vou pegar uma escovinha E vou Fazer a limpeza aqui De leve Aqui na parte do Do carbono mesmo Daí eu vou vendo aonde que Ele vai encaixando Ó, na roda Tô limpando Pô, e sai mesmo, hein? Olha só Eu vou fazer esse processo aqui, galera Daí a gente já volta, hein? Beleza? Vou reaplicar aqui agora Que daí eu vou Vou reaplicar aqui agora Eu vou fazer uma relação Que vai saindo bem a graxa É bem legal porque a espuma ela Expande e leva a graxa junto com ela Bacana, né? Então galera, tá aí, ó Resultado final O bicicleta ficou bem limpo Sai toda a graxa mesmo Uma dica, você tem que passar primeiro Esperar dois minutos As demais aplicações Quando você for lavar Você vai aplicando ele Junto E vai passando a escova de dente Ou pincel Nesse caso aqui Eu fiz com a escova de dente Ficou limpinho Sai toda a graxa mesmo É bem fácil de limpar E você não tem É... Ó, aqui no chão Não fica nada Ele é biodegradável, né? Ele dissolve Todo o óleo, né? Então o que eu vou passar agora É esse WD aqui Que é o que eu sempre passo Esse WD ele tira a umidade Então, ó Vou passar aqui, ó E ele tira a umidade, né? Da relação Não deixa enferrujar E aí eu vou guardar ela A gente não vai pedalar agora, ó Tá no final aqui E aí depois que ele for andar A gente aplica esse aqui, ó Que é universal, seco e úmido Mas esperar secar, né? Com o WD comum Tá aí a linha de... A linha total de... Então aí você tem a linha completa De cuidados aí da WD pra bicicleta Eu recomendo Você que não tem muito tempo E precisa de agilidade Pra lavar a bicicleta Você pode fazer em casa mesmo o serviço E você não vai ter dor de cabeça Não vai ficar sujeira em local nenhum Beleza, galera? Queria agradecer aí quem assistiu Quem quiser se inscrever no canal Quem tiver dúvida Só pergunte aí Valeu, abraço